Olhando as flores Olhando as flores Gravado na minha mente O brilho dos seus olhos Amanhecem eu viver Vou deixar As coisas da mesma forma Da maneira como você estava aqui Vou mandar As lembranças que vivemos Até quando chega o momento do fim No... Não suporto, não aceito A separação que é feita Porque a crueldade tem que ser Não... Não suporto, não aceito As pessoas me dizerem Pra de uma vez eu te abandonar Vou deixar As coisas da mesma forma Da maneira como você estava aqui Vou mandar As lembranças que vivemos Até quando chega o momento do fim Então... Eu vou seguir Eu vou seguir Sem você aqui Mas vou guardar A promessa que te fiz Que era lhe dar Eu vou seguir 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 Eu vou seguir